E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje pessoal, hoje nós vamos criar uma garrafa ou um recipiente pressurizado, que é para você poder pressurizar o diesel e poder estar utilizando no seu fogão. Só que esse vai ser diferente pessoal, esse vai ser diferente, vai ser feito num recipiente, já vou mostrar já já, já vou mostrar, vai ser criado num recipiente diferente, inclusive eu ganhei, foi um presente que eu ganhei do meu irmão, né, esse recipiente, e a gente vai estar criando, né, esse sistema pressurizado para a gente poder fazer os testes nos fogões que a gente vai criando, né, vendendo aí para o pessoal aí que vai adquirir o nosso produto. Então já peço para você deixar o like aí pessoal, se inscrever no canal, compartilhar aí com o pessoal aí, com seus amigos aí, familiar, deixar o comentário aí se tiver alguma dúvida. Então vamos ver o vídeo aí pessoal. Então tá aí pessoal, esse é o recipiente aí, Esse recipiente, ele é de aço inox, então ele, acredito que ele é um recipiente que deve ter sido usado para combustível, já já eu informo mais, mas acredito que pode ter sido utilizado para algum combustível, para teste ou, quem sabe, talvez, óleo, né, óleo novo. Esse recipiente pessoal, ele veio da antiga fábrica Ford, que teve aqui no estado de São Paulo, não sei se foi em São Bernardo, parece que fechou em 96, e esse recipiente estava numa casa de um amigo, e esse amigo deu para o meu irmão e o meu irmão deu para mim, né. Inclusive tinha até um maior e eu acabei deixando passar e me arrependo muito, muito amargamente de não ter segurado esses outros dois recipientes, que inclusive acredito que era bem maior, né. Então pessoal, vamos mostrar mais detalhadamente esse recipiente, para vocês entenderem. Como vocês podem ver, ó, ele tem uma maçaneta também inox, ele tem essa válvula aqui, ó, que eu acredito que seja para algum escape de pressão, porque ela tem um furo no meio dela, né. Ó, ela tem um furo no meio dela e tem aqui desse lado, né. Então acredito que ela é uma válvula para poder abrir e esvaziar alguma pressão que talvez cria ou esteja. É, peço para vocês, se souber o que é isso aqui, vocês deixem aí no comentário, tá. É, aqui pessoal, pode ver que a tampa toda dela é de bronze, de bronze. É, aqui dentro ele tem um filtro, uma espécie de filtro. E acredito que é para segurar talvez alguma impureza, alguma sujeira, né, que venha, ó, ó, esse filtro. Acredito que ele seja de bronze esse filtro, ou de cobre. E lá dentro, né, vamos ver dentro do nosso recipiente. Como vocês estão vendo aí, ó. É claro que eu vou lavar lá dentro, limpar, tirar toda essa sujeira, mas lembrando, né, ele é de aço inox. Então todo esse, esse recipiente, ele é de aço inox. E eu vou estar limpando ele certinho, deixando ele bonitinho, para a gente poder estar criando. E você vai acompanhando aí, caso você também queira criar o seu recipiente aí, ó. Já temos um passo meio andado, pessoal. Vou estar utilizando... Vou mostrar para vocês os materiais que eu vou estar utilizando. O caminho já andado que a gente tem é em relação é... Vou utilizar uma válvula que é utilizada em pneu sem câmera, que é onde a gente vai pressurizar. Eu tenho aqui em mãos um nip. Aonde estava aquela válvula, que acredito que é para aliviar alguma pressão, não sei se isso daí pega alguma pressão quando eles utilizavam. Então eu já tenho esse nip aqui, ó. E ele... Praticamente ele já... Já pega a rosca, né. Então já... Só apertar um pouquinho com óleo, voltando um pouquinho, que ele já vai criando o restante da rosca, mas ele já entrou praticamente quase a metade. E o nosso registro aqui, ó. Que é onde vai sair o diesel. Vou dar uma pré-enrosqueada aqui para a gente poder ter uma ideia. Mais ou menos aí o registro. Talvez fique de lado um pouco, não sei. Isso aí nós vamos ver na hora da montagem. E vai ter o bico, né, do lado que a gente... Que eu vou escolher, talvez aqui, ou talvez aqui. Acho que aqui fique mais... Mais legal, né. Mais próximo da vau. É claro que eu vou ter que fazer o trâmite lá, né, pessoal. Porque o diesel vai estar lá embaixo, então tem que fazer o trâmite para o diesel subir no recipiente. E a gente vai... Vai ver passo a passo aí. A única coisa que eu vou precisar aqui é furar o recipiente com a broca com quase nada de... É... Como falar? Que não seja totalmente na espessura dessa rosca, mas um pouco mais fino. Que aí eu venho e pego essas minhas broquinhas machos, vejo qual medidas dessa e faço uma pré-rosca. E vou colocar a borrachinha, né, por dentro. É lógico, vai ter que vir por dentro, né, pessoal. O bico sair aqui com uma borracha lá atrás. Isso aí a gente utiliza a borracha de câmera de bicicleta para que não haja o vazamento. E o interessante é que quando a gente for utilizar ele, né, colocar o diesel, já vai ter esse filtro que vai filtrar, né, qualquer impureza, sujeira que tiver no nosso fogão. É... No diesel, né, para não ir para o tubo, gaseificador, e talvez entupir aí. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o modelo nosso de duas bocas, tá? Ele tem uma válvula. Você pode estar tendo controle aqui da válvula, tendo o controle da altura da chama. Ele funciona tanto no pressurizado, que vai ser esse sistema que nós vamos criar, e ele funciona no gravidade, que aí você coloca a garrafa, a gente fornece dois metros de mangueira, você vai colocar a garrafa a dois metros de altura, e ele funciona também no gravidade. É... A gente utiliza o sistema gicle, que é para ter manutenção, limpeza, caso você perceber que está tendo muito entupimento do bico, aí você tira o gicle, tira lá dentro, tira a barrinha, e você vai fazer uma limpeza, vai lixar a barrinha, para poder ter uma limpeza do bico, e reutilizar de novo. Caso o bico venha a não funcionar mais, mas sair daqui uns três meses, tá pessoal, isso não é agora não, isso é três meses, você compra outro bico, esse bico é fácil de achar, em qualquer casa de artigos de peças para fogões, custa cinco reais, não é caro. E... tem esses novos modelos, que eu ainda vou fazer ainda outros, outras coisas ainda para me terminar nele, esse é o novo modelo que eu vou estar lançando, mais acessível a vocês, que está querendo um fogão aí para viajar, pescar, ou economizar seu gás, tá? Isso aqui tem a chapa de proteção, não vai pegar fogo no seu bico gaseificador, isso aqui pode pegar, bater vento, que não vai pegar fogo lá no tubo gaseificador, e é aquele processo de você estar reiniciando o fogão para ligar de novo, quem sabe, talvez, venha a esfriar a barra e venha a sair diesel cru e o seu fogão fica aquela meleca toda, né? Então, essa barra já evita e ela aquece também o tubo para ligar rápido também. Então, esse é o modelo, eu vou estar fazendo aí do teste, tá pessoal? vai dando like aí que eu vou fazer o teste, mediante os likes aí eu vou agilizando mais rápido o vídeo para estar mostrando para vocês esse novo modelo aí, mas, isso por enquanto ainda não vem o caso, aqui é o caso mesmo vai ser o nosso sistema de recipiente pressurizado que nós vai fazer, então, já deixa o like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilha aí com seus amigos, deixe seu comentário caso você tiver alguma dúvida, né? Quiser sugerir também alguma coisa, a gente vai estar vendo e também introduzindo, então é isso aí pessoal, valeu, brigadão, Deus abençoe e nós vamos fazer o vídeo desse sistema pressurizado aí para vocês acompanharem e quem quiser estar fazendo um para o seu fogão, né? E pressurizado ele é bom, né pessoal? Porque aí você deixa no chão, já deixa em uma certa quantidade o diesel e só vai se preocupar com um prazo para frente, né? Então é isso aí pessoal, valeu, brigadão e aguarde que vai vir um vídeo desse sistema pressurizado que nós vamos fazer. Valeu, brigadão! e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.